Isso é uma barbaridade, isso é uma violência, e claro, só está em curso, só está em curso, porque Lula está na frente nas pesquisas. O Ciro Nogueira vive dizendo o momento em que Bolsonaro está na frente, estão dando todos os golpes possíveis, inclusive na esfera legal, para ver se conseguem isso. Até agora não aconteceu. Agora, o que não é aceitável é ficar fazendo bullying contra as instituições. Infelizmente, volta a fantasia no Brasil de um partido militar que exerceria tutela sobre a sociedade civil. E eu acho que é hora de as entidades que representam, inclusive, os meios de comunicação, porque não tenho dúvida, né? A imprensa será o principal alvo no caso de um eventual golpe. Então, as entidades que representam os meios de comunicação, as entidades que representam o empresariado produtivo brasileiro, as entidades que representam os empresários da área de serviços, as entidades que representam bancos e mercado financeiro. Chegou a hora dessa gente se posicionar. É democracia? E pronto, é um valor universal e negociável? Ou vocês topam flertar com ditaduras? Não basta mais sindicato de trabalhadores, ONGs, coletivos, etc., fazendo a defesa da democracia. Só isso não basta. É preciso agora que também essas entidades, que representam o capital mesmo, é democracia ou não? Ou pode ser outra coisa? Ou dá pra brincar de outra coisa nesses tempos? Porque um golpe requer... Ninguém dá golpe do nada, tudo isso requer sustentação. Infelizmente, infelizmente, o flerte com isso é real.